Aqui no Brasil, em Recife, Pernambuco, crianças e adolescentes do projeto Segundo Tempo estão de olho nas Olimpíadas do Rio em 2016. O programa permite que jovens pratiquem atividades esportivas no horário contrário ao de sala de aula. Recife não é apenas a terra do repente, do coco, do maracatu, de um dos mais tradicionais carnavais do Brasil. Crianças e adolescentes de áreas de vulnerabilidade social participam de atividades culturais e esportivas. Ganham uma oportunidade. Talentos são descobertos. É o programa Segundo Tempo Forças no Esporte. Aqui em Pernambuco, crianças e adolescentes que fazem parte do programa Segundo Tempo Forças no Esporte realizam uma série de atividades. No espaço Ciência, entre Recife e Olinda, aprendem conceitos básicos de história, geografia, química, física e biologia. Sempre acompanhados por monitores, prestam atenção em tudo. A energia que está aqui está sendo transferida para a cadeira que está se mexendo, certo, gente? A aula ao ar livre tem os mais variados temas, princípios da física como o movimento dos corpos e a história dos dinossauros, assuntos que agradam os alunos. Eu gostei da parte que fala mais sobre a pré-história. É muito interessante, porque eu nunca tinha visto, assim, de perto um negócio tão interessante como eu vi hoje. E de olho no microscópio, a química foi passada limpo. Uma molécula gigante deu aos estudantes a exata dimensão da vida. A visita ao espaço Ciência permitiu a eles valorizar ainda mais a oportunidade. O programa Segundo Tempo é muito legal. Eles ensinam muitas coisas para nós. E nos ensinam como ficar, como obedecer. Nos ensinam que a obediência, ela não é só no Segundo Tempo, ela é na rua, em casa também. Além da visita ao espaço Ciência, o programa Segundo Tempo Forças no Esporte aqui em Pernambuco desenvolve 11 atividades esportivas, entre coletivas e individuais, como o judô. O judô é uma das modalidades esportivas que já rendeu bons resultados ao Segundo Tempo Forças no Esporte aqui em Pernambuco. A judoca Dara Aparecida Gomes de Lima é um exemplo desse sucesso. Dara, qual foi o título que você conquistou esse ano aqui em Recife? Bronze no judô, nos jogos escolares. E o que significa para você o programa? O que ele permitiu que você aprendesse? Vários esportes, exercícios físicos. Eu emagreci muito depois que comecei a fazer e na escola me ajudou muito nas notas. A judoca Dara Aparecida faz parte de um grupo de 200 crianças e adolescentes de Recife e Fernando de Noronha, que há quase três anos faz parte do Segundo Tempo Forças no Esporte aqui em Pernambuco. Criado em 2003, o programa atende atualmente 15 mil crianças e adolescentes em 150 núcleos em todos os estados e no Distrito Federal. No período em que não estão na sala de aula, preenchem o tempo nas quadras e campos dos quartéis e bases aéreas do país, com o vôlei e o futebol, por exemplo. O que os meninos mais gostam? Eles chegam até a fazer apostas. Tem jeito aqui que tem muito talento e dá para jogar muita bola. Na capital pernambucana, as atividades esportivas são desenvolvidas no comando da aeronáutica, que também acredita na descoberta de novos talentos. Do início do programa até agora, a gente verifica a elevação de desempenho, o equilíbrio dentro do que é passado, das orientações, a gente vê um crescimento constante no desempenho desses alunos. Inclusive, nós tivemos a grata surpresa de três alunos nossos aqui do Sindacto terem se destacados nas Olimpíadas que são feitas aqui entre os jovens que participam do programa. Os filhos desse sol é esmã, leviu, vai trocar até o Brasil!